Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Cronocross em Português, sejam muito bem-vindos! Vamos continuar a nossa aventura aqui, então, seguindo no episódio anterior, nós fomos ao passado salvar Kitty, lá no orfanato, onde Kitty vivia, Luca vivia, e toda a turma do Chrono Tiger, né? Foi muito emocionante o final do vídeo, foi muito, muito tocante, né? Foi sensacional! E nós retornamos aqui, aqui de volta, voltou em consciência, né? Vamos até colocá-la na equipe aqui, vamos tirar o Viper por enquanto, porque eu tenho que ir lá pro Viper Manor, porque a... não sei... a Lúcia, né? Quer falar com ela, Lúcia lá do laboratório. Eu não sei se é nessa dimensão aqui, vamos descobrir agora. Essa tá sendo a série mais longa do canal, episódio número 32 esse. Caramba, hein? Episódio insano! Bom, é nessa... Nessa dimensão aqui, né? Então... Vamos lá falar com a... A senhorita Lúcia, que é a cientista aqui... Eita! Só preciso lembrar onde que ela vai estar. Ah, aqui mesmo, ó. Vamos ver. Estava te esperando, Kitty. Há uma coisa que eu quero entregar a você. Hã? Pra mim? Pediram-me para entregar isso quando chegasse a hora. Isso é pra você. De Luca. Caraca. Você conhecia a Luca? Tome. Caraca. Minha querida Kitty, como estás passando? Pergunta-me quando que idade você estará quando estiver lendo essa carta. Talvez já tenhamos tornado-se uma linda mulher. E estejas criando uma família feliz. Estava esperando poder falar contigo em pessoa. Quando estivesse crescida o suficiente. Mas apenas no caso de algo acontecer, estou passando para o papel todos os meus sentimentos por você. E deixando ele como Lúcia. Talvez você já saiba. Ou talvez você mesma também esteja presa agora em algum tipo de crise histórica que tenha resultado disso. Mas, de qualquer forma... Há muito tempo, nós, meus amigos e eu, é isso, alteramos o futuro para salvar nosso planeta e ser devorado por Lavos. Um monstro vindo de algum planeta ainda desconhecido. Ainda nos sentimos orgulhosos do papel que desempenhamos ao salvar nosso mundo. E de como tão livremente fomos capazes de alterar o fluxo do tempo. Mas, algumas vezes, eu penso sobre os efeitos colaterais do que fizemos. O que aconteceu com o futuro que outrora deveria ter existido? Onde foi parar o tempo, o qual agora não é permitido a existir? A verdade é que, graças a nossa alteração do fluxo da história, fomos capazes de salvar muitas vidas e impedir tanta tristeza e sofrimento. Mas, quando paro para pensar nisso, também causamos as mortes de tantos que deviam ter vindo a existir na linha temporal que nós destruímos. E, dessa forma, causamos uma nova tristeza e sofrimento mais adiante no novo futuro que nós criamos. Por isso, que eu me preocupo tanto de que alguém busque vingança pelo que nós fizemos. Tenho tido um receio constante em meu coração de que alguém do nosso novo futuro viaje de volta no tempo, assim como fizemos. E tente e mate ou capture aos meus amigos e eu. Então, mesmo que algo terrível aconteça comigo, Kid, saiba, o que tiver que acontecer, acontecerá. O que tiver que acontecer, acontecerá. E que eu sempre estive preparada para o pior. Ah! Mas nem ouso pensar que a incrível Lucas será derrotada. Sem nem ao mesmo, ao menos, lutar. Tenho uma reputação azelar. O que quer que esteja esperando por nós na próxima esquina, é melhor tomarmos muito cuidado, porque assim poderemos perceber qualquer um contra-ataque vindo em nossa direção. Kid, quando eu penso em você, lembro de uma pessoa que conheci outrora há muito, muito tempo, num passado bem distante. É, mas ela era completamente o oposto de você. É nesta linha temporal. Ela era tão calma e gentil. Algum dia eu também contarei a você tudo a respeito dela, quando estiver pronta para saber o seu nome verdadeiro e descendência. Eu não estou nem um pouquinho preocupada com você, Kid. Eu sei que, não importa o que aconteça, ele estará sempre por aí tomando conta de você. Ou quem sabe ele já tenha te encontrado e esteja aí do teu lado, enquanto lê essa carta. Caso seja verdade... Olá, Janos. Por favor, cuide bem da minha irmãzinha, por mim. Tem muito mais coisas que queria te contar, mas devo deixar isso para alguma outra hora. Não se preocupe, está tudo bem. Superaremos quaisquer desgraças que possam concorrer, com certeza. Mais tarde, quando você estiver crescida, eu virei te visitar. E conversaremos sobre... Chá. Esperarei ansiosa por este dia. Bem, de qualquer maneira, Kid, até o dia em que nós iremos nos encontrarmos novamente, para todos sempre em sua grande amiga, não importa em qual linha temporal, sinceramente em sua Luka Aster. Observação. Acabe com esse jeito de machona. Acredite em mim. Um dia você se tornará uma linda mocinha. Ou eu não me chamo Luka, a incrível. Ela falava isso no Chrono Tiger. Desculpas, mas gostaria de ficar uns instantes sozinha. É, depois desse baque aí... Caramba, um episódio emocionante atrás do outro. Eu não consigo acreditar em você, maninha. Você era a única que sempre ria de como não havia nada definitivo ou absoluto neste mundo. Maninha. Recebi a concha arco-íris. Bom, beleza. Vai entrar para a equipe? Não. Concha arco-íris. É um item importante aqui, será? Concha arco-íris. Não. Bom, foi muito bom ter vindo para cá, né? Será que eu continuo com a Kid agora? Eu vou ter um trabalhão, hein? Para equipar ela aqui com as coisas, hein? A força dela está no 34. Bom, eu vou continuar com a Kid, eu decidi. Então, eu vou desequipar os itens do Viper, passar tudo para a Kid e já volto. Bom, galera. Equipei tudo aqui de aqui. Coloquei os elementos nela. Agora, podemos continuar a nossa jornada aqui. Vamos lá, então. Bom, nós temos que voltar aqui, ó. Temos que... Bom, nós temos que vir para cá, ó. Na cachoeira. Quedas do Dragão Divino. Vamos lá. Certo. Agora, a gente coloca... Não, não é pingente de lembrança. Ó, amuleto astral, arma de gelo, não. Será que eu tenho que vir para cá este tênis aqui? Ó. Porque aqui não tem aquele... Aquela concha, né? Que eu ganhei lá. Eu vou ver se eu tenho que vir para cá este tênis aqui ou não. Bom, é isso mesmo. Eu tenho que usar o negócio do... Do... A lágrima aqui, ó. Ah, agora usou. Beleza. Ficou agora do amor aqui, ó. Ah, agora funcionou. Legal. Legal. O ódio e o amor vão se juntar agora. Ele se juntou em um único poder e virou o quê? Recebi... Recebi... Cronocross. Ok. Peguei um item chamado Cronocross. O nome do jogo. Certo. Agora eu tenho que ir lá para El Nido. O triângulo de El Nido. Mas eu tenho que colocar o Shark no time. O Shark é esse aqui, ó. Stark. Vou ter que colocar ele por enquanto. Cadê o triângulo aqui? Ó, tem gente ali já, ó. Vamos ver o que eles falam. Ah, eu descobri um misterioso objeto lá embaixo. Mas há um monstro nevastro protegendo. Não importa quantas vezes eu tente atacá-lo, parece não surtir qualquer efeito. Também tem que ter alguns elementos e alguns deles não funcionam. E tantos outros que não. Tá, vamos entrar aqui. Nossa, essa música é calma, relaxante, hein. Vamos pegar uns itens que tem aqui. Conchor com eles, olha. Tentar passar por esses... Eu ia falar, tenta passar por esses peixes aí, mas... Deu muito certo. Nossa, o Sérgio tá... Nossa, olha o especial disso aqui. Ele sumou num Megazord ali. Ah, é, né. Bom, esses inimigos aqui não são... Não são fortes. Mas deixa eu colocar o Sérgio em primeiro aqui. Pra ele começar atacando, né. Senão... A luta, a batalha vai se estender. Olha, tem uma... Eita. Tem uma nave espacial aqui, ó. Olha o monstro ali, ó. Parece um ectoplasma. Tá, beleza. Vamos. Parece uma água-viva gigante, né. Olha. Mas eu acho que ele não é considerado um boss, né. Zero? Como assim? Tá, tá. Acho que contra ataque... Físico... Não dá dano. Vamos ver se esse aqui dá... Zero? Não dá dano. Certo. Não sei por que que eu dei esse ataque. Bom, pelo menos ele é fraco, né. Vamos... Dar esses ataques aqui de especial. Não vai ser perfeito. Vamos lá. Tem algum ataque de... Fogo aqui? Vamos ver se esse funciona. Não. Tem que ser ataque de fogo, então, nele. Primeira opção de magma aqui, né. Nossa, errou. Vamos lá. Falou, Sérgio. Tá, vamos ver se vai abrir algum... Aqui, ó. A opção de magma é mais dois nele. Trezentos e pouca. Não dá mais um inferno aqui nele. Ó, já tá cabaleando, ó. Tá tortinho já. Vamos ver. Não, ataque aqui com um segundo. Opção de magma é mais. Ele... 270, já era. Vencemos. Então... Olha, era um chefão. Nível 41. Maravilha. Muito bem. Seja muito bem-vindo, nível. Legal. Certo. Vamos ver o que tem aqui. Uau! A nave do Stark neste mundo não está quebrada. Já que estou feliz. Poderia essa ser a razão pela qual temos ar aqui embaixo? Afirmativo. A nave do Stark cria um campo de força especial. Shark pensou no futuro no outro mundo. A nave de Shark está em pedaços. E suas partes estão enterradas no subsolo. Mas ainda funcionando. Isso, ela abriu. Caraca, que legal. A gente vai entrar numa nave espacial. Que loucura. Sim. Está tudo em ordem. O sistema de navegação está operacional. A cama de Shark também está boa e aconchegante. Isso pode nos levar para a torre da terra? Esta nave é grande o bastante para fazer apenas Shark voar. Então, o que faremos? Deixe comigo. Eita. O motor pode estar um pouco enferrujado. Mas fora isso, perfeito. Oh sim, isso. Hum... Talvez possamos usar isto. Nossa. Shark pode ser capaz de procurar mais coisas. Shark voltará aqui mais tarde. Fácil fazer isso. Mas o que é isso? Um dispositivo antigravidade. Se vocês prenderem isto ao seu barco, ele poderá voar para a torre da terra facilmente. Tudo o que precisamos agora é instrumentos para instalá-lo. Eu lembro que tinha uma doca dentro de Cronópolis. Tudo bem. Vamos logo seguir caminho para Cronópolis. Que interessante, hein? Nossa, já foi para lá. Caramba. Hum... Vejamos. Shark precisa disso e daquilo. Excelente. Isso deve fazê-lo funcionar. Ei, tudo o que tens de fazer é acoplar aquela coisa no barco, certo? Sobre o que você está falando, precisamos anexar um estabilizador para evitar que o autogiro rotacione fora de controle. Eu não entendi, mas apenas veja se termina logo isso, tá certo? Hora de começar a trabalhar. Esse Shark é uma figura, né? Ufa, Shark terminou. Veja bem. Tudo o que você fez foi acoplar isto ao barco. Negativo. Ah, é aqui de briga com todo mundo, né? Então é isso. Nunca esperasse que aquele nosso encontro fosse se transformar em algo assim. Não foi, Sérgio? Por que nós não... Por que nós nascemos? Por que nós vivemos? Isso é o que vamos descobrir com nossos próprios olhos. Interessante. Será que já vai voar para lá? Mas eu tenho que tirar o Shark da equipe aqui, né? Ufa! É, se bem que a Kid já está ali com nós, né? Tá. Tem que ir. Então não dá para fazer nada aqui. Sim, vamos nessa. Vamos fazer isso. Simbora, então. Que legal. Barco voador. Olha! Olha! Os tamanhos dessa ilha. Impressionante. Daqui está. Por que você está ali com você, que se Nagral, shota seguramente você за num möpinho. É widow... O que tem que ir видео disso? Tomas daился na 01homeno, ele tem que ir e arrosnowadinho. Engra de controlada avons char Choqueiro tá aí aqui de vai ficar aqui vamos certo mas vamos trocar aqui então né vamos trocar aqui é teleportador chá que muito obrigado pela sua ajuda foi de suma importância sérgio que beleza estamos nossos aqui agora vou só dar uma exploradinha aqui mas não tem nada ok vamos adentrar nessa ilha misteriosa aqui o parque que é isso aqui as terras ocres secaram e então definharam será que a tua vontade escolher a destruição caraca será que a gente vai ter que lutar contra os elementos de novo os elementais bom é um terrator boa aqui está partindo até onda de medo espirituoso tá a gente vai ter que derrotar ele o quanto antes mas antes vamos tentar pegar o que tem dele e aí droga e atacar com o sérgio que o sérgio é forte 400 700 boa ele vai usar cápsulas a vida né vidinha deixa sua vida para lá vou te dar uma luminária 151 não foi assim tão forte 31 não explosão de gelo 121 acho que foi boa 205 214 parece que já está capturando ali vamos usar um machado axiom ele 319 errou no luxor já não dá uma opção de magma menos três nele então se derrotamos já era beleza bom não foi tão difícil esse primeiro né vamos ver o que nos aguarda né maravilha caramba mais força aqui para a turma gostei demais mas não é para seguir com a kid é com o sérgio bom temos aqui um pilar já derrubamos ele ali temos alguns caminhos a seguir vamos bom vamos pegar o baúzinho ali né o ser eita usa e aí e aí e aí Se ele se transformou em outro ali, hein? Boa aqui! Tá louco, errou! Beleza, tô voltando aqui, não tem mais nada É, nesse andar aqui Tinha aquele Ai, 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 quase Aquele pauzinho lá Lugar bem bonito isso aqui, hein? Ó, temos uma porta ali Ah, bichinho chato Não vem atrás de mim, não Eu não quero lutar com você Aí, olé Vamos lá, vamos lá Bom, essa porta não abre, né? Não sei Por enquanto, nada Vamos descer aqui Aqui também não temos nada Descer devagarzinho Pro cara ali Ixi, já subi no dois agora Tentar dar um olé nele aqui Beleza Vai, desce aí, meu filho Vai, vai, vai Vai dar mais um olé aqui no outro Beleza Descer aqui Aí, consegui dar um olé em todos aqui Que descida, hein? Ai, caí Não é? Era pra cair? Acho que era Mas não sei se era agora pra cair, né? Mas enfim Vamos subir aqui Que coisa Acho que não era pra cair nesse lugar aqui, né? Tem algum outro lugar pra Pra eu subir? Ó, tem pra cá Vamos Esse lugar aqui é bem grande, né? Beleza Vamos dar um olé aqui nele Aqui Nossa, tem muito inimigo aqui Muito inimigo mesmo Vou vir por aqui Eu sei que tem um baú aqui que eu vi já Vamos pegar ele Certo Vamos seguir por aqui Mais alguma coisa que tem Uma entrada aqui Uma saída, né? E aqui? Tem nada? Tem nada Pra cá Não tem nada Tem que lotar com esse bicho Nesse momento Beleza, já era Rapidão Não Não, pra cá não vai Ó, tem um baú Ixi Esse lugar aqui é um labirinto, hein? Beleza Sobe aqui Tem um baú ali que eu Já avistei ele Aqui embaixo Isso Ah, não cai não Não, não cai não Meu Deus Ai, caiu no buraco ainda Nossa, onde eu tô, meu? Sérgio Sérgio Você finalmente chegou até aqui, Sérgio O que foi isso? Você é humano? Quando eu ainda era humano Eu fui trancado aqui E tenho estado aqui desde então Essa torre Essa torre é uma fortaleza Pertencente aos antigos répteis Um símbolo De vingança Trazido em oposição A humanidade Pelos dragões Com a derrota de feite O selo fora quebrado E esta torre Emergiu Aos olhos dos dragões Nós humanos Somos os inimigos Um cérebro que desenvolveu-se Anormalmente cerca de 3 vezes acima do tamanho original No decorrer de 3 milhões de anos Nós humanos Temos evoluído A uma taxa enorme Por causa do nosso contato Com a chama de Lavos De certa maneira A raça humana É a prole de Lavos Humanos são estranhos A este planeta Agora Como é que lutará, Sérgio? Oxe Bizarro, hein? Então tá Vamos continuar seguindo aqui Deixa eu salvar o game, né? Porque nunca se sabe, né? Deixa eu passar aí, meu amigo Deixa eu passar Desce aqui Isso Eu nem sei onde eu tô indo Nem sei onde a gente tem que ir Só sei que Tô andando, andando, andando aqui Não chega a lugar nenhum Sobe aí, meu filho Olha o baú aqui Bar de mentiras Oxe Bar de mentiras Não é balde Bar de mentiras Será que tem que voltar pra cá? Bom, aqui não tem nada Vamos Sobe aí Opa Um baú escondido aqui Conchou o píris Não, Kid Não é pra... Ai, quase Ixi Não tem nada pra cá Droga Vamos lá Que isso Ixi, tá todo mundo errando, né? Almofada Da cintura Peguei dele Beleza Vamos soltar um Um elemento que acerte todos Agora Agora Bom, tem que subir aqui então, né? Continuar subindo aqui Não sei pra onde, mas... Vamos continuar subindo O problema é esses bichos chatos aqui, ó Desce Desce, 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 desce Ixi, agora não vai sair da linha Saiu Saiu E tem um, lé Olé Sobe Ixi, tem outro ali, hein? Droga, hein? Ai, 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 ai Não deu Caraca, Kid tá forte, hein? Nossa, o vermelho dá Nossa, peraí Vamos tentar usar o O especial da Kid aqui Ah, acho que não vai dar pra Pra usar, hein? Vamos lá Vamos defender, se eu acho Queria usar aquele salamandra lá Nossa Pra ver como é que é Defende aí Será que eu consigo? Ah, morreu, droga Não deu tempo Droga Queria usar aquele Especial que a Kid ganhou lá Ai, droga Vamos ver se eu consigo Fazer de novo Vamos lá Não deu de novo Caramba, quando a gente quer não vai negócio Vamos lá Vamos continuar subindo aqui Aqui tem alguma coisa escondida Não Bom Achamos uma Saída Bem grande aqui Ah, nós conseguimos dar a volta aqui Ok Eita Tá, já vamos derrubar esse outro aqui Beleza Aí aqui a gente consegue pelo outro caminho Tranquilo Beleza Mais um save aqui, né? Porque Não sei o que vai acontecer Vamos lá Tá, chegamos no lugar que tem Um lugar bizarro aqui Parece tipo uns anjinhos aqui Celestiais Meio Bizarro Aqui Aqui Tem mais um aqui Do fogo É, eles representam, né? Os dragões, né? Esse aqui Muitos foram aqueles que sangraram Sofreram E pereceram Agora é tua vez de morrer Caraca Da hora, hein? Muito bom Vamos lá Vamos ver aqui Nossa Que bicho é esse? Olha Droga 300 e pouco Vamos lá Com o bós Não vamos Vamos arriscar, não Não, não me erra, filha Vamos lá Vamos lá Vou ficar usando a vida, né? 380 378 Parece Será que já tá Ficar pegando já, meu filho? Só que eu queria Vamos defender Kid 1, 2, 3 Mais, mais 4 1 aqui Ok, beleza Ah, salamandra Vamos ver Vamos ver como é que é esse ataque aqui Primeira vez, hein? Pelo menos 1 aqui Caraca Ele invoca Aquele dragão Mesmo lá Que louco Nossa Nossa, eu dei vida pra ele Ele ficou bom agora Ai, que burro Bom, agora ele Nossa Vamos dar esse tratar Todos aqui, né? Bom, pelo menos eu vi o ataque, né? Ele vai morrer de qualquer jeito O que ele fez? Seta voadora Eu já vi isso Especial Deixa eu já Já vi 509 E morreu Já era Mais 1 aqui Ele levantou fogo Já era Derrotado Ih, mais horrível, né? Muito bom Essa musiquinha é boa demais Essa musiquinha é da vitória Nível 42 Mas ficou 43 ali 42 barra 43 Não entendi É assim Fiquei 43, né? Legal Muito bom Bom, derrotamos mais 1 aqui, né? Ele não foi tão difícil assim, não Temos aqui mais um lugar Para explorar Vamos lá Vamos lá Vamos vir por aqui Porque aqui tem Pelo menos a gente vê esse inimigo aí Esse e esse anjinho aqui Olha É um anjinho mesmo, né? Mas não é muito forte, não Vamos dar uma chuva de meteoro mais 2 Para todo mundo, né? Não foi tão forte Essa É esse aqui Boa, Kid Sapatos alados Ó, tô ganhando bastante E tem Tem bom aqui, né? Dos inimigos Mais uma concha arco-íris Ok Esse concha arco-íris é um item bem raro no game, né? Então a gente Agora no finalzinho a gente começa a encontrá-lo Com mais facilidade Bom, vamos subir aqui Aí tem que descer Peraí Peraí, peraí Ó o louco Ele subiu aqui Tá, vamos lá São bem fracos esses inimigos aqui Tá, vamos pegar alguma coisa dele aqui Pegamos Manto pó estelar Legal Mas eu vejo O que é esses itens aí Diferenciados Crítico Errou Beleza, já era Beleza, aqui a gente desce Esses sinos, hein? Bizarro Bom, eu vou descer aqui Porque tem outro baú ali E eu quero coletar tudo que tiver ao alcance aqui Aí, ó Luva espectral, ó Legal, vamos ver Só vamos ver o que é esse item aqui Fiquei curioso Luva Ó, sapatos alados Eu peguei Mulher evasão Luva Não, não achei aqui Beleza, depois eu vejo isso Beleza Vamos subir aqui Derrotamos dois elementos aqui Chegamos Em mais um lugar aqui Será que esse é o caminho? Não Tinha um baú aqui Concharco Íris, droga Bom, vamos lá Seguindo aqui o caminho Aê Beleza Esse lugar é imenso Olha Poderia este ser Solar de Viper? O que está acontecendo? É bem estranho É bem estranho Esse cenário aqui Solar de Viper mesmo Oxi Olha o pessoal do Chrono Tiger novamente aqui Os espíritos Ó, a Luca O Chrono E a Princesa Marley ali O que esse senhor está aqui? O profeta Bem-vindos Bom Bom ver que finalmente Vocês chegaram até aqui Eu tenho esperado por você, Sérgio Onde nós estamos? Esse é o Solar de Viper? Este é um espaço que não existe Mas isso não importa Mais importante que eu tenho algo que devo explicar a vocês Quem é você? Ó, meu nome é Baltazar No antigo e mágico reino de Zeal Eu era conhecido como o sábio da razão Bem, isso foi até o dia em que a rainha de Zeal Tentar tirar proveito do poder de Lavos Digamos apenas que as coisas saíram do controle E Lavos criou um vórtice dimensional Que me jogou para bem longe do futuro Lá, aproveitei essa chance para estudar a ciência do futuro Então fui capaz de aplicar o conhecimento Que trouxe da minha era Incluindo magia Que há tempos foi perdida no futuro De qualquer maneira Isso me levou a fazer enormes progressos Na pesquisa sobre Do tempo Bom, essa pesquisa levou a criação de Cronópolis E a colisão do tempo Podes pensar que eu realmente fiz tudo isso Mas talvez esse tenha sido o meu melhor momento Que convencido ele, né Enfim Criei uma compacta máquina do tempo E apelidei de Neo-Epoch Usei ela para viajar no tempo desta era E aprender sobre os planos de Cronópolis e Fate E ver o que estava acontecendo Caraca, hein Interessante Baltazar A torre da terra é realmente a cidade dos Hépteis Vinda de outra dimensão futura Ela originalmente era Dinópolis Dinópolis era um lugar de Krontiger O castelo dos descendentes de Azala Os quais alcançaram uma evolução muito mais íntima Com o nosso planeta Dinópolis foi puxada para o passado desta dimensão Cerca de 10 mil anos atrás Isto foi feito para que ela servisse Como contrabalanço contra Cronópolis A qual Lavos trouxe aqui Caraca, hein Que confusão, hein É história Olha pra lá História pra cá Olha que louco Sem necessidade de dizer uma batalha feroz Sobreveio Caraca Os caças ali do futuro, né Atacaram a ilha No fim, Cronópolis emergiu Como a vitoriosa E a fortaleza dos Hépteis foi selada por Fate Mas o mais importante agora é o papel que os dragões desempenharam em tudo isso O arquipélago de El Nido inteiro era originalmente conhecido como Mar do Éden Isto foi devido ao fato de ser o lugar onde os deuses dragões residiam Mas então Fate selou os poderes dos deuses dragões e com efeito tornando a si mesma num deus Desse modo, as ilhas onde as nova divindade, Fate existira vieram a alternativamente serem chamadas de Mar do Éden Talvez não tenha percebido, mas foram usados pelos deuses dragões para eliminar Fate Não era verdade que os deuses dragões selaram a chama congelada Ao invés disso, foi completamente o oposto Fate que usou o poder da chama para selar os deuses dragões Na realidade, os deuses dragões estão em oposição ao homem E a própria Fate era, na verdade, a protetora da humanidade Os deuses dragões originalmente eram uma singular forma de vida plasmática Uma acumulação viva da energia do planeta Ela originalmente era uma máquina biológica usada para controlar os poderes da natureza Na futura sociedade dos répteis Afim de ela mesma controlar a energia natural, Fate dividiu a única entidade, deus dragão Em seis formas de vidas plasmáticas mais fracas Então ela espalhou eles por todo o arquipélago e o selou As aparências de dragão deles são apenas pseudo disfarces Caraca! Formas temporárias que eles assumem para que possam aparecer nessa dimensão Mas tudo isso mudou Fate foi aniquilada e a influência de seu poder foi eliminada Naquele exato momento, os sete dragões que haviam sido deixados quase sem poderes e esquecidos Viajaram através das dimensões para reunidificarem-se em uma única entidade Sete dragões? Pensei que eram apenas seis Haviam seis dragões sobre os quais vocês sabiam a respeito Mas um dragão escondido que não sabiam Como a segunda lua que outrora fora perdida Mas depois encontrada Embora seja o mesmo planeta Meu mundo não tinha duas luas Olhe para o céu da noite agora E vocês verão Sete corpos celestes Cinco estrelas e duas luas Cinco estrelas irmãs Que correspondem aos cinco dragões coloridos Reinando como deuses sobre os céus da noite Uma lua que corresponde ao branco dragão do céu E a outra mais escura A lua filha para contrabalanceá-las Contrabalançá-las O dragão do fogo O dragão da água E o dragão verde O dragão da terra O dragão negro O dragão do céu E mais um O dragão final O dragão da lua negra Aquele qual tinha que agir Para libertar os outros dragões Da repressão feita a eles pelo computador de Fate A criança que criaram na noite da tempestade elétrica Que fez com que Fate Temporalmente Afrouxasse sua influência sobre todos eles Eu acredito Que vocês A conhecem como Harley Nossa Inacreditável Os dois dragões Eram a essência da natureza Neste planeta Talvez possamos considerar O que aconteceu Como a vingança Do nosso planeta Contra nós Para finalmente Varrer completamente Os humanos indesejados Da face Deste planeta azul Primeiro foi Fate Agora é o planeta? Ou vice-versa Mas qualquer um que seja A forma que olharem para isso Agora é a hora De consertar as coisas O futuro da humanidade O destino deste planeta Tudo depende Da próxima batalha Na qual vocês lutarão Mas infelizmente Chegou a hora De nós partirmos Ei senhor Caras Isso que vocês tem aí É o cronocross? Cronocross A melodia E a harmonia Ele tem o poder De cruzar o espaço E o tempo E de unificar Os pensamentos E sentimentos Das pessoas Ele também Ele tem o poder Para transmitir Transferir memórias Usando-o como elemento Ele tem o poder De usar os sons Dos seis elementos Coloridos Para produzir Uma harmonia curativa Ele tem o poder De combinar Todos os sons Do mundo Numa única melodia Sou certo Que nós encontraremos Novamente em breve Em um período De tempo Ou em outro Cuidem-se agora E boa sorte Caraca hein Que bizarro Isso aqui Mas gente Eu vou continuar Aqui no próximo episódio O episódio já Passou de uma hora De gravação Pelo menos No arquivo bruto Mas se não Vai se prolongar Muito aqui Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Muito, muitíssimo Obrigado Que a gente viu O vídeo até aqui Então nos vemos No próximo episódio De Chrono Cross Então ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau tchau E não se esqueça De se inscrever Aqui no canal E acionar o sininho Aí ao lado Se inscrever Porque aí você vai receber Notificação Sempre que enviar Um novo vídeo Aqui pro canal Além daqui do canal No Youtube Eu também tenho As minhas redes sociais Me siga lá No Facebook CrisGamerBR Tem também O Instagram CrisGamerBR Lá eu posto imagens Todos os dias De games Notícias Você vai gostar Me siga também No Twitter CrisGamerBR E muito obrigado